ROUBOS DE MOTO Eles querem ser nós, mas não entendem que nós é o único O original não se desoriginaliza A verdadeira liderança tá de volta, falou? Os menino acordaram cedo Foi pras pistas na apetite É fogo na quina Eterno favelado chique Deitar no chão nessa porra Cheio de ódio no coração Lembrando o quanto se foram Os time dos obozão Morre em um, nasce dez O crime não vai parar Nossa luz aqui na terra Só Deus quem pode apagar Chegou encomenda de manhã Vamos buscar mais duas à tarde Fomos de cento e sessenta E voltamos de Ducati Tá inflamado o cupom Liga a tela lá no bate Foi três a zero pra nós Fuga nos Okanda Tag Na sur os pés sim é ruim Zona leste bota o terror Cai pro trecho, pesca mesmo, rouba a nave de doutor Na norte os pés sim é ruim, zona oeste bota o terror avaliada Em cem mil foi a nave que nós buscou Na sul os pés sim é ruim, zona leste bota o terror Cai pro trecho, pesca mesmo, rouba a nave de doutor E na norte os pés sim é ruim, zona oeste bota o terror avaliada Em cem mil foi a nave que nós buscou avaliada Em cem mil foi a nave que nós buscamos Os menina acordaram cedo Foi pras pistas na apetite É fogo na quina Eterno favelado chique Deitar no chão nessa porra Cheio de ódio no coração Lembrando o quanto se foram Os time dos obozão Mó nenhum, nasce dez O crime não vai parar Nossa luz aqui na terra Só Deus quem pode apagar Chegou e comenda de manhã Vamos buscar mais duas a tarde Fomos de cento e sessenta E voltamos de Ducati Tá inflamado o cupom Liga a tela lá no bate Foi três a zero pra nós Fuga no Zocan da Taiga Na sul os pés sim é ruim Zona leste bota o Teo Cai pro trecho pesca mesmo Rouba a nave de doutor Na norte os pés sim é ruim Zona oeste bota o Teo Avaliada em cem mil foi a nave Que nós buscamos Na sul os pés sim é ruim Zona leste bota o Teo Cai pro trecho pesca mesmo Rouba a nave de doutor E na norte os pés sim é ruim Zona oeste bota o Teo Avaliada em cem mil foi a nave Que nós buscou Avaliada em cem mil foi a nave Que nós buscou Avaliada em cem mil foi a nave Que nós buscou E na sul os pés sim é ruim Zona leste bota o Teo Cai pro trecho pesca mesmo Rouba a nave de doutor Na norte os pés sim é ruim Zona oeste bota o Teo